O jeito geste um golpe de ternura Minha vida volta logo pro lugar Uma palavra é uma coisa dura Só sentimento pode libertar O tempo faz o jogo dos desejos Eu sei que você sabe esperar O dia amanhecer por entre os dedos E aí saber que o som é bom demais Felicidade Brilha no ar Como uma estrela que não está lá É uma viagem Doce magia É uma ilusão que a gente não escolhe Mas que espera viver um dia Quando estou em sua companhia Nos meus olhos te deixo brilhar Vejo aquela estrela fantasia Mesmo sabendo que ela não está lá Felicidade Felicidade Brilha no ar Como uma estrela Que não está lá Conto de fada História comum Como se fosse uma gota d'água Descobrindo que é o mar azul Felicidade Brilha no ar Descobrindo que é o mar azul Descobrindo que é o mar azul azul Felicidade Brilha no ar Como uma estrela Que não está lá Conto de fada História comum Como se fosse Uma gota d'água Descobrindo O que é o mar azul Descobrindo O que é o mar Azul Muito obrigado